Acesse o nosso bate-papo de hoje sobre áreas de preservação ambiental. Depois do decreto do presidente Michel Temer, que extinguiu a RENCA, que é a Reserva Nacional de Pobres e Associados, o que hoje vai tratar justamente sobre essas várias áreas de preservação ambiental. Mais do que oportuno para fazer essa conversa, esse bate-papo, para falar sobre esse tema sobre especiais, que são especialistas na área. Professor José Benatti, que é diretor do Instituto de Ciências Jurídicas da UFPA. Professor Benatti, muito bem-vindo ao Pensando Bem. Boa noite, obrigado. Obrigado. Professor Carlos Bordalo, que é diretor da Faculdade de Geografia e Cartografia da Universidade Federal do Pará. Professor Bordalo, muito bem-vindo ao Pensando Bem. Também. Boa noite, obrigado. Lembrando que você pode participar do nosso programa através do WhatsApp do 98802-3444, repetindo 98802-3444. Você pode tirar suas dúvidas sobre o que é uma área de preservação ambiental, esse polêmico decreto do presidente Michel Temer, que vai extinguir uma área de preservação que fica entre o estado do Pará e o Amapá. Mas, Padre Bruno, para a gente entender melhor sobre esse tema, vamos fazer a primeira pergunta, então. Bom, a primeira pergunta é um pouco esclarecer para os nossos telespectadores as diversas formas que existem de unidades de proteção, de preservação, para entender um pouco o alcance também de cada uma, em termos de preservação ambiental, enfim. Carlos Bordalo? Bem, primeiramente é importante, de uma forma bem breve, introdutória, entendermos que a criação das áreas de proteção, na verdade, não surge no Brasil, elas surgem fora do Brasil, particularmente no final do século XIX, nos Estados Unidos, e o mar é o Parque Nacional do Yellowstone, em 1872. No Brasil, algumas iniciativas são tomadas ainda no Brasil Império, mas não são muito reconhecidas como áreas protegidas. A questão maior, a famosa floresta da Tijuca. Quem, de fato, começa a criar áreas protegidas no Brasil oficialmente já vai ser o governo Vargas, com o famoso Parque Nacional de Itatiaia. E aí, começam a se criar várias formas que vão ser implementadas ao longo dos governos militares, mas é importante destacar que nós temos uma gama, uma diversidade de entendimentos e conceitos, que são áreas protegidas, que são áreas militares, áreas e terras indígenas, que preveem uma proteção também dos recursos naturais, remanescentes quilômetros, mas principalmente o que prevê o Sistema Nacional de Unidade de Conservação, que é o SNUC, que junto com o Código Florestal, que vão definir as APPs, seja mata ciliar ou vertente de morro, mas fundamentalmente as previstas pelo Sistema Nacional de Unidade de Conservação, que prevê tanto as áreas de proteção integral, como as áreas de uso sustentável. Professor, aqui na Amazônia, Benatis, como é o quadro que temos hoje em termos de respeito que devemos ter pela nossa região? Eu queria complementar, por exemplo, qual é o instrumento legal para, digamos, para uma área de preservação de um decreto? Só para o senhor explicar também esse aspecto jurídico, o que legitima essas áreas? Na verdade, as áreas protegidas, ou Unidade de Conservação, como a legislação brasileira denomina, os parques, reserva biológica, parques e reserva biológica não pode ter gente dentro. Ela é criada, se tiver, eles querem tirar. Porque essa ideia... Não pode ficar ninguém dentro. A passagem é americana que, quando é parque, o homem perturba. Tem que tirar. Só vou fazer um parênteses, tem um estudo recente, foi publicado recentemente nas revistas internacionais, falando que o homem já está há 45 mil anos modificando as florestas. Então, florestas virgens, realmente, são pouquíssimas. Só remanescentes, isoladas, porque toda você tem um manejo de sobrevivência, muitas vezes facilitando pelo uso de fogo, facilita que outras espécies possam ampliar. Então, essa noção de Unidade de Conservação sem gente, que é o parque, a reserva biológica, ela sempre foi muito questionada. E surgem as outras reservas, como a reserva extrativista, reserva sustentável, que foi uma forma que os municípios sociais criaram, e isso surge no Brasil, como a área de proteger e manter as culturas e a exploração sustentável. Então, é genuinamente brasileira essa estrutura territorial. A reserva extrativista, sim. E tem as áreas indígenas, que reconhecem o território, que também, pelo sistema, ele tem um papel importante de proteção. Porque outros dados científicos de pesquisa levam também no mal o seguinte. As áreas mais protegidas, ou seja, que consegue manter, mesmo depois de criado, que eu vou explicar como se cria, elas mantêm a floresta, são as áreas que tem gente. São os parques, as áreas indígenas, as unidades de conservação, as Resex, as áreas quilombolas. E como é que cria? A área indígena, o quilombo, tem que ter um estudo, um levantamento, para definir qual é a área reivindicada, qual é a área de sobrevivência do grupo, e criado por decreto. É um decreto, todo um procedimento legal. Chega até o momento que sai um decreto, ou o presidente do INCRA, ou o presidente da república, como se trata de área indígena. A unidade de conservação vai criar um parque, o selo de estudo, levantamento, uma Resex, a mesma coisa. E é criada por decreto. Mas a questão que a lei diz o seguinte. A criação, vamos chamar assim, que diz, olha, aqui virou um parque, aqui virou uma reserva extrativista, que é feito por decreto, se vai ser modificado, diminuído a área, só pode ser feito por lei. E a lei, no mesmo âmbito da criação. Se é um decreto estadual, só uma lei estadual. Se é um decreto federal, só uma lei federal. Quer dizer, o Estado e a União podem criar reservas extrativistas, podem criar parques, podem criar florestas públicas, que é para a ideia de fazer manejo sustentável. Então, você tem uma diversidade. E é interessante que surge na Amazônia, exata primeiro por uma obrigação que o Banco Mundial impôs ao governo federal para, quando começou a explorar os grandes projetos, Carajás, Tucuruí. Então, exigia para ter uma compensação que criasse unidade de conservação. Então, foram criados os primeiros parques, as primeiras reservas de proteção. E também tinha uma discussão naquela época, naquela época da economia ecológica, de ter algumas áreas protegidas. Aí surge uma teoria que diz o seguinte, olha, tem algumas áreas na Amazônia que elas são fundamentais para a origem da diversidade da Amazônia. São os refúgios ambientais, que eles chamam. Que é uma teoria criada na década de 80, confirmada depois por um biólogo, foi um primeiro geógrafo alemão, e um biólogo brasileiro pesquisando aqui na Amazônia, encontrou alguns répteis, onde tentava confirmar essa teoria da refúgio. Por que refúgio? No período quartenário, já no quadro do surgimento do ser humano, a terra está muito quente, seca ou muito frio. Quando a ave secava, a floresta encolhia. E ficava nos alguns refúgios, que depois começava a aquecer, chover, a floresta expandia. Então, esses refúgios eram importantes para o estudo atual, se a teoria é conceita, e ele, melhor do que eu, nessa área, pode explicar essa teoria. E aí, em cima disso, tem a argumentação de criar. Só que essa concepção, qual é a dela? Qual é a grande concepção? Ora, se todos os crescimentos da biodiversidade se deu, pela natureza, o homem atrapalha. Vários outros estudos, não. A biodiversidade, essa biodiversidade que tem na floresta hoje, plantas, medicinais, árvores frutíferas, a própria castanha, ela se dá pela ocupação humana. O homem, junto com o animal, vão espalhando e diversificando o uso. Então, nesse caso, o homem, que no caso são a população de tradicionais indígenas, são fundamentais para a manutenção dessa biodiversidade. Então, no fundo, é um grande debate sobre quem é que realmente protege a biodiversidade. É como se fossem duas coisas distintas, que, na nosso ver, é possível conviver os dois aspectos. Tanto a respeito à cultura, o uso, como também a proteção ambiental. Verdade. Na verdade, é um assunto muito delicado. Muito delicado, polêmico. E pessoas de casa que é muito conhecido. E pouco conhecido. O que é que nós temos? Nós temos, claramente, dois grandes grupos, ou atores, também chamados de sujeitos, nessa ação. Na verdade, são quatro grupos. O primeiro grupo é o próprio Estado. E, em relação aos recursos naturais, principalmente, recurso mineral, os governos brasileiros sempre foram centralizadores e autoritários nesse sentido. É tomado como estratégico, é geopolítico. Recurso mineral é um recurso estratégico para o país. Então, historicamente, não há uma abertura, não há uma participação da sociedade civil, principalmente sociedade local, nesse da Baixa. Do outro lado, você tem um grupo dos... E esse grupo, hoje, no Estado brasileiro, é apoiado pelas grandes empresas mineradoras. Não se pode admitir que, primeiro, as empresas de mineração, fora do Brasil, saibam da abertura de uma área como essa antes da sociedade brasileira. Vários meses antes. Exatamente. Do outro lado, você tem um grupo mais recente, um grupo, entre aspas, ambientalista, que você tem desde o setor mais conservador, do mito da natureza intocada, o Jégio sempre vem falando disso, que tem uma área de proteção integral, que tem alguns motivos corretos, outros exagerados. Tem um grupo mais recente, que prevê o uso sustentável das unidades de conservação, como foi dito ainda há pouco, que eu acho também que é o melhor exemplo hoje. Mas você tem um ator fundamental, que é a sociedade civil, que está de fora. É inadmissível que, na atualidade, nós ainda estejamos em frente de decretos. Eu mando, você obedece. Desde a política nacional de meio ambiente, em 81, processo de redemocratização do país, com a criação do Conselho Nacional de Meio Ambiente, do Conselho Estadual de Meio Ambiente, da gestão ambiental descentralizada, integrada participativa, onde você deveria ter a participação através do CONAM, do Conselho Estadual, da sociedade civil organizada. E, mais uma vez, tivemos exemplos que isso não acontece. Então, o que nós temos hoje, numa leitura geopolítica, é uma briga forte de interesse, de mais um grande projeto, como foi e como é o projeto Grande Carajá. Você falou na sociedade civil organizada, existe um conselho. Conselho Nacional e Estadual. Exatamente. Qual é o poder que tem esse conselho? No sentido de garantir ao máximo que as nossas terras não sejam absolutamente invadidas, prejudicadas, enfim, desmatadas, para que os impactos ambientais não possam ferir tanto a nossa região. qual é o poder de barganha que esses conselhos têm? Ou quem é que compõe esses conselhos? E qual é a força efetiva que eles têm? Bernardo. Os conselhos, tem um conselho estadual, o Ambiente, COEMA, e o Conselho Nacional do Ambiente, CONAMA. O CONAMA é composto para representantes governos estaduais, representantes municípios, a sociedade civil, que é minoritária, representando os órgãos estaduais, a área ambiental, isso tem uma composição diversificada, mas não proporcional. Uma desproporção muito grande da sociedade civil. Os conselhos importantes... Não são conselhos paritários. Não são conselhos paritários. Ainda não. E os conselhos, também tem o mais importante do conselho, é uma grande assembleia geral, vocês têm as câmaras técnicas. Nas câmaras técnicas, são discutidas cada aspecto. O conselho não discute só proteção ambiental, lá tem discussão sobre água, de uso. E o conselho pode deliberar que daqui a cinco anos, casos vão ter que diminuir a eliminação do CO2. Isso tem um efeito... É uma norma administrativa, criada em um conselho com bases de estudos, até chegar à conclusão, ser aprovado. Tem um efeito muito grande na nossa vida. E também no direito de propriedade, porque você vai ter que mudar a tecnologia, vai pagar mais caro por esse carro. Mas ele também cria normas gerais para dizer, olha, como é que pode ser feita a regra geral, a questão de manejo sustentável. Mas, por outro lado, os órgãos ambientais têm autonomia para criar os seus decretos, resoluções, para definir as regras de uso dos recursos naturais. Então, na verdade, a questão ambiental é o direito que tem dois grandes níveis. O nível é o domínio. Quem que é o dono disso? É a União? É o Estado? Aí, essas terras estão destinadas? Estão para ser destinadas? E tem a questão da gestão. O que é permitido fazer ali? Pode desmatar? Não pode? Pode tirar madeira? Então, você pode ter uma área que ela é pública, Estado ou Federal, mas que é permitido o manejo da floresta. ou que é permitido a presença das populações tradicionais que já estavam lá e se reconhecem a ocupação. E tem áreas privadas que, mesmo sendo privadas, não podem utilizar o recurso como não quer. Porque tem um serviço ambiental que ela presta para ela, para o proprietário, e também para a sociedade, que é o caso da área de preservação permanente, que estão na beira dos rios, nas matriciliares, ou alto dos morros, e a reserva legal, que, em média, na Amazônia, é de 30% a 80% da cobertura vegetal do imóvel. Então, você tem uma diversidade que vai formar os corredores ecológicos, que vai formar toda a proteção existente. Isso é fundamental, porque, sem a gente pegar os estudos chamados, propagados nas redes sociais, que são os rios flutuantes ou rios voadores, que é um estudo demonstrando a quantidade de água que a floresta amazônica produz aqui e ela é levada pelo vento para o centro-oeste e o sul, centro-oeste e o sudeste. Ou seja, a região que tem a maior produção agrícola do Brasil. Então, cortar a madeira da Amazônia, destruir a floresta e se enriquecer, vai ter um impacto grande para nós, que viemos aqui, questão de seca, chuvas muito fortes e concentradas, mas vai ter a seca também nas áreas que esperam a chuva no período de julho a novembro. Pode ver que, quando há seca aqui, a chuva no sul e o sudeste. É um sistema que tem uma lógica, a gente não domina. É a harmonia da natureza. Isso é verdade. Na verdade, tanto o Conselho Nacional de um ambiente, que foi criado em 1984, regulamentado em 1986, como os conselhos estaduais que vão surgir só na década de 1990, eles vêm no bolso de um processo de redemocratização do país, onde a participação da sociedade civil é reforçada com a Constituição Federal de 1988. Por outro lado, como foi dito aqui, infelizmente, ela não é uma participação paritária. A sociedade civil ainda é muito diminuta, mas, a gente vai verificar que, aí, já no período pós-2002 até a meados de 2014, principalmente num cenário amazônico, há uma tentativa de se criar o que nós chamamos de um mosaico diferenciado de áreas protegidas, que até meados dos anos 70, 80, eram áreas militares ou áreas indígenas. O que a gente verifica é que começa a ser implantada uma diversidade de diferentes unidades de conservação, que no primeiro momento eram reservas de recursos minerais, florestas nacionais, reserva biológica, proteção integral. lembre-se bem que a palavra reserva é deixar guardado, né? Deixar guardado. É para reservar. Eu vou voltar a falar da Renca, mas lá na frente. Sim, não posso ir embora. As unidades de conservação de uso sustentável já têm uma participação no aumento dos trabalhadores, dos sindicatos. A grande criação de Reserques é uma forte influência lá no Chapuri, no Acre. E hoje é uma das melhores, junto com as RDS, reserva de desenvolvimento sustentável, são os melhores mecanismos de gestão. De uma certa maneira, a experiência do Acre foi uma experiência pioneira. Sem dúvida. Hoje, claro que ainda tem um grupo de uma visão biocêntrica, dentro da biologia, da ecologia, que a melhor forma de proteger a natureza é excluir o homem. James Lovellock, outros autores mais hard, mais conservador, nesse sentido, retira o homem. Depois de 4, 40 mil, 50 mil anos, os estudos antropológicos mortos na Amazônia, que muitas das espécies nativas vegetais hoje na Amazônia foram fruto de um manejo dessas sociedades primitivas. Então, o que você verifica hoje na área da Renca, é bom que você lembrar que ela foi criada no final do governo João Batista Figueiredo, governo militar. Renca, né? A gente vai, aprofundar esse debate no próximo bloco, que já está um tempinho. Nós voltamos, nós vamos para um breve apoio cultural e voltamos com o segundo bloco do Pensando Bem. Lembrando que você pode participar através do WhatsApp do 988023444. Fique aí conosco. Voltamos com o segundo bloco do Pensando Bem, falando hoje sobre a área de preservação ambiental com o professor Gisele Benatti e o professor Carlos Bordalo. Professor Bordalo, o senhor, no intervalo, melhor, na transição do primeiro para o segundo bloco, o senhor tinha um... Ainda há o que completar um pensamento. Na verdade, para que nós possamos entender a criação da Renca, o que ela é... O que é o Renca? Vamos só traduzir assim. Justamente. Existe um fato antes da sua criação em 84, na reserva, nacional de cobre associados. É bom destacar que desde o período pós-segunda guerra mundial, o governo brasileiro faz um acordo com a USAF, a força aérea norte-americana, que faz todo o levantamento aéreo fotograma do território brasileiro. Mais tarde, você vai ter o Radam Brasil nisso nos anos 70. Então, os militares brasileiros tinham total informação, junto com as forças armadas norte-americanas, da ocorrência de recursos naturais no nosso território. E naquele momento era estratégico, o papel do Estado, com a criação durante o período militar, depois, CPRM, DNPM e tudo mais. Eu já levantei alguns trabalhos, o setor de mineração, eles têm muitos, muitos trabalhos, algumas universidades fora e dentro do Brasil, sobre todos o levantamento geológico, potencial mineral brasileiro. Então, naquele momento, várias áreas foram identificadas, particularmente na Amazônia brasileira. E eu vou destacar aqui, uma é a grande área do projeto Grande Carajás, e outra é justamente o Griechecho Calha Norte, que vai desde de Roraima, no Amazonas, passando pelo Pará e até o Amapá, particularmente, no nosso Amissário, que foi muito cobiçada por várias empresas, mas naquele momento, o governo do João Batista Figueiredo, um almirante, diretor do GEBAN, entende que havia uma disputa muito séria, pouco conhecimento, pouca investigação, uma área muito isolada, norte do Pará, de acesso muito restrito, pelo Rio de Janeiro. Então, ele entende, então, criar reserva. E o termo reserva é deixar em reserva, para posteriori. Guardar para... Guardar para... Inclusive, a própria utilização de cobre, naquele momento, não era tão valiosa. A exploração de cobre no Chile era muito mais rentável como é até hoje. Mas o enfoque vai para o suíço deste Pará, projeto do Rio de Janeiro Carajás. É bom lembrar que para implementar projeto de mineração hoje, você depende de infraestrutura, principalmente em energia. Energia, né? Então... E aí vem... E aí vem um cenário... Interessante que até o pai do Eike Batista, quando era da Valha, do Segel, o próprio Ludwig, lá da... Lá no Amapá, lá na Dajari, tinham interesses em mineração na região. É uma região muito estudada e, claro, tem que ser atualizada do ponto de vista geológico e mineral. A gente conhece muito bem o que tem na nossa sala. Agora, a grande questão é que aí já vem outro momento, o processo de redemocratização do país, a implementação das políticas ambientais, principalmente a parte do governo Lula e do governo Dilma, você tem a criação de um mosaico de unidades de conservação, que é a implementação dos núcleos, como eu falei agora. Para você ter uma ideia, e aí você tem um conceito de corredor ecológico. Toda essa faixa norte do Brasil, que se chama o Cália Norte, que vai do Amazonas, Roraima, Pará, Viamapá. Ele é um dos maiores corredores ecológicos de florestas tropicais do mundo. Eu tenho mapas aqui disponíveis. Você integra áreas militares, com terras e áreas indígenas, com áreas quilombolas, unidades de conservação e proteção integral, de uso sustentável, e um conjunto dessas áreas protegidas. As APAS também entram nisso. APAS, RDS, RESECs. Porque se você tem um quadrilátero da Renca, e ela está, hoje, é bom que ela é original. A partir daí, foram criadas as outras unidades de conservação ou áreas protegidas. Mas as APPs, se você observar um mapa bem, numa escalabuça, e vai visualizar ali, tem RESECs, áreas, terras indígenas, tem reservas biológicas, florestas, floresta nacional. Então, essa é a questão mais séria hoje. O cenário da Renca 84 era 1 em 2017. E é bom lembrar que tem um arco, que é um grande programa criado no governo de 2015, que prevê o fortalecimento e integração dessas áreas com a participação da população local. Agora, isso é um debate muito delicado, é um debate que deve ser amadurecido. O que a gente reivindica aqui é transparência nesse debate. É participação da população, da sociedade civil, que não pode se repetir o que aconteceu com o Carajajo, onde a população amazônida é mão de obra desqualificada, ganha pouco e ficou com as mazelas da exploração desses recursos. Como acontece nos grandes projetos aqui na nossa região. Pode passar para o professor Bernardi? A história se repete. Pode se repetir. Isso. Lembrando que você pode participar através do WhatsApp do 988023444 e mandar pergunta aos nossos convidados, o professor Bernardi, o professor Bordal. Professor Bernardi. Em específico, na questão dessa discussão da criação da reserva de munério, cobre ouro, principalmente, é interessante quando o decreto foi extinto, porque, a princípio, o decreto, como não é uma unidade de conservação, é uma área de reserva, o meu decreto, que criou, a mesma instância, pode extinguir. Extinguir. Só que aí, qual foi a primeira argumentação quando surgiram as primeiras críticas? Não, mas nenhuma área de unidade de conservação foi atingida, nenhuma área indígena foi atingida, nenhum assentamento vai ser prejudicado. Foi esse argumento. Só extinguiu e, na realidade, só 20% dos 46 milhões de quilômetros, 46 milhões de quilômetros quadrados, 46 mil, né? 46 milhões de hectares que vão ficar protegidos. Só uma parte desses 46 milhões que realmente vai ser atingida, que é 20%, que é a área, que pode ter alguma exploração imediata. Foi esse o argumento. O resto não pode ainda? Não pode ainda, porque não tem legislação regulando o uso de exploração mineral ou florestal em área indígena, em unidade de conservação, em parque, reserva biológica, que ela tem várias categorias existentes. Tem florestas estaduais, como é que faz o estado do Amapá, floresta do Parú, aqui no Pará. Você tem um mosaico, como ele diz muito bem, um mosaico de unidade de conservação. Só que, se você, fazendo analogia, se você olha só para a árvore, aparentemente, não tem problema acabar com o decreto de uma reserva mineral. Não vai atingir os outros. Mas, se você olha a floresta e a tempestade que está sobre a floresta, vai perceber que não é isolado o fato. você tem, desde que esse governo ilegítimo, sendo questionado nacional e internacionalmente, tem todo um lado de atitudes que prejudicam a Amazônia e a proteção ambiental. Você tem extinção de áreas protegidas. Hoje, só teve hoje uma criação de uma área indígena reconhecida no estado do Nordeste, mas na Amazônia, nenhuma unidade com uma área indígena foi criada, foi reconhecida. Nenhuma área quilombola e muito menos assentamento. Aliás, se a gente olhar o orçamento previsto para o INCRA e para os órgãos responsáveis das políticas públicas para a área rural, como assentamento, unidade de conservação, alguns são zero ou 5% que tinha até 2015. Então, você tem um prognóstico e uma análise que na realidade vai acontecer. As políticas públicas sociais não é prioridade para o seu governo. Falar que não vai ter só um decreto que não vai atingir nada as áreas protegidas é mentira. Porque qual é a grande discussão? Quando você cria uma unidade de conservação, um parque, uma reserva, reconhece um assentamento, reconhece uma unidade de conservação, um RESEX, uma área indígena, você tira as terras do mercado. Então, você tira a terra da especulação imobiliária. Senão, ela não pode ser mais vendida, não pode ser mais especulada. Então, para o mercado, essa não é uma boa notícia, esse negócio de área, de preservação. Mas, não sai o recurso natural nem mineral. Ele pode ser, ele entra no mercado ou via legal ou ilegal. Exploração de ouro, exploração do subsolo, porque no Brasil todo minério é público da União. Há autorização que é do poder público. Ele tem a autorização de exploração. Só que, para a legislação mineral, como é que é chamado proprietário, como é que é chamado a comunidade indígena ou a comunidade de consumação? De superficiário. O que está na superfície. E se ele impede, ele fala, eu não quero que explore aqui na minha área, porque você tem duas grandes fases na área mineral. Você tem a fase de pesquisa e labra. Depois labra. Na pesquisa, comprovada a possibilidade de exploração econômica, você pede uma autorização de labra que vai ter junto a autorização também de licenciamento ambiental. e se você conseguir, todo aquele minério que está ali e só a empresa mineradora pode explorar, pesquisar qualquer pessoa. Até eu, se eu quiser explorar uma área lá, se eu conseguir a autorização, posso fazer a pesquisa. Agora, eu não vou poder fazer a exploração por uma empresa mineral, mineradora. Se você falar, eu não quero que explore, ele entra na justiça, o juiz autoriza que ele explore, faça pesquisa na sua terra, sua terra. Com, obviamente, observado que qualquer impacto causado, qualquer prejuízo, a empresa é obrigada a indenizar. Agora, depois de reconhecido que a área pode explorar, aí, uma outra discussão do pagamento, dos royalties para quem vai, o direito do proprietário. Então, você tem uma legislação... E a nossa história, nesse sentido, é extremamente... Desfavorável. Desfavorável. É complicado resolver o que está acontecendo no entorno de Belo Monte. Eu só tenho uma ideia, só de áreas não destinadas na Amazônia, são 57 milhões de hectares. Ou seja, são áreas em disputa. E por que isso é muito forte? Porque tem dois elementos, vamos trabalhar com dois elementos internacionais e um nacional. Não existe um maior investimento no Brasil hoje do que você comprar a terra. O investimento dele, em 10 anos, é mais de 80%, 90%, 100% de valorização. Se você tivesse o dinheiro e pudesse aplicar nos Estados Unidos, você ia ter um juro de 1%, 2% ao ano. Mesmo com um juro aqui de 10%, 12% ao ano no Brasil, a terra vale mais. E se tiver uma passada ou uma estrada naquela área, ou vai ter um grão de obra, aí a valorização é muito maior. Então, você tem, de um lado, uma especulação imobiliária, tanto urbana como rural. Do outro lado, você tem uma disputa com o minério, porque ter grandes áreas no Brasil, não é só para produção de agricultura. É a questão da biodiversidade, é acesso à água, acesso a recursos naturais, a pagamento por serviços ambientais. Então, hoje, você tem uma diversidade de fontes e possibilidades de uso a propriedade que não é só aquela tradicional, vou ter área só para explorar madeira, não, para fazer uma agricultura ou para colocar pasto para gado. Não é só isso. Tanto aqui, se for sobre os índices da agricultura, a Amazônia tem os índices de produtividade mais baixos do Brasil. inuitando e com a disponibilidade de terra infinita. A fronteira agrícola, soja, Belém, Cuiabá, Santarém, Cuiabá, tudo. Que impacto isso está trazendo para a nossa população? É verdade. E para a Amazônia, para o meio ambiente? Para ajudar nessa discussão, já que a gente está chamando a população para se debater, eu diria que nós estamos vivendo um novo cenário econômico para a Amazônia. Aquele modelo do PAS, projeto mais sustentável, do governo Lula, com o Edo Petito, acabou. Do Estado forte, implementar a polícia dos aumentos, ele acabou. E esse modelo agropecuário, ele é muito visível pela mídia, pela cobertura da imprensa internacional. A agropecuária. É muito visível, mas quando chega o desmatamento aqui, o mar é muito negativo. Então, o que é que volta hoje à nossa região? A vocação extrativista, no caso, o mineral. E aí tem um parêntese. O setor, a questão mineral, ela não está presente, por exemplo, no Ministério do Ambiente. Se você for ver a nossa legislação ambiental, recursos naturais renováveis. Recursos naturais, não renováveis, que é o mineral, ele é fora. Ele é outro processo. Controle estatal mesmo. Eu vislumbro um cenário para os projetos de mineração. Eu vislumbro um cenário hoje para a Amazônia. Eles entendem que o grande fator de desenvolvimento econômico regional são os grandes projetos de mineração, que eles vêm com muito recurso. Eles vêm com valor, agora eles invertem nas companhias e tal. Isso que nós não podemos mais entender. Ilhas de conforto, ilhas de desenvolvimento, um PIB maior e um entorno às grandes fabelas. Às grandes fabelas. E fora a pegada ecológica, fora o passivo ambiental. o foco ainda é a floresta. A floresta. O foco é a floresta, a agricultura, o desmatamento, a queimada. Na verdade, a questão maior é a mineração. É um dos maiores. A economia amazônica, o forte dela é a mineração. A maior parte do PIB da economia aparente é a mineração. Isso com a isenção da lei Candi. Se não fosse com a lei Candi, o Estado teria uma arrecadação muito maior. É inadmissível um Estado como o nosso, o Estado do Pará, que tem as maiores riquezas minerais que vão quase em torno de China e Europa, Japão e Estados Unidos, você tem os maiores contratos sociais. Os indicadores sociais são terríveis. E o Amapá, eu acho que está na hora de... Vamos abrir o debate. Eu não estou aqui dizendo favorável quanto... Eu acho que o debate tem que ser ampliado. A sociedade civil, a população paraense, a amapaense tem que participar disso. Sabe como é que o governo federal faz essa discussão? abriu um site durante 15 dias, faz pesquisa, você vai lá e vota, né? E essa é a posição deste governo aí. Dois minutinhos para o Sr. Bernat fazer as comentagens. Não, continuando, mostrando que quando a gente fala da Amazônia e o decreto de extinção de uma reserva, não é só o decreto em si, mas entender toda a complexidade que a Amazônia hoje está colocada. Se você olhar o mapa hoje do Brasil e da América Latina, a Amazônia que era vista como periferia, hoje é o centro. É o centro em produção de energia, é o centro em produção de mineral, é o centro de biodiversidade, é daqui que estão saindo as principais malhas ferroviárias ou rodoviárias, hidroviárias, de que interliga a América Latina toda, o Pacífico e o Atlântico. Então você tem que ter um outro olhar para a Amazônia. Não somos ainda um centro nem econômico e nem político, onde os políticos não se dizem fora da Amazônia. Mas sobre a importância da produção do equilíbrio ecológico mundial, por que quando esse decreto que parecia tão prago para o governo Temer, uma coisa tão circundária, tão periférica, criou um vulto tão enorme? Por quê? Porque a Amazônia, além do aspecto que a região tem um olhar mítico, um olhar para algumas pessoas religiosas, ou até um aspecto de proteção mesmo, de importância para o mundo e muitas vezes as pessoas olham para cá cada vez mais interessadas, mais informadas da diversidade biológica e cultural que tem aqui, se preocupa. Porque querendo ou não, nós temos aqui o último grande área florestal do mundo. As outras foram sendo destruídas, acabadas, como aconteceu com a Mata Atlântica, que do total que tinha hoje só tem 3% de Mata Atlântica. Quanta biodiversidade, destruição, riqueza, nós já não perdemos lá. Verdade. E, no entanto, haveria tantas possibilidades de explorar no bom sentido. Forma sustentável. Tanta riqueza que a Amazônia tem de forma sustentável para as populações. E no próximo bloco eu te vou falar sobre experiências. Deixa eu só terminar um seguinte, vocês falaram um negócio super importante. O índice desenvolvimento da população da Amazônia está lá no raro, né? E retomamos esse debate, então, no terceiro e último bloco. Vamos para um breve apoio cultural e voltamos a falar sobre área de preservação ambiental com o professor Benatti e o professor Carlos Bordalo. Fica aí conosco. Voltamos com o terceiro e último bloco do Pensando Bem falando sobre área de preservação ambiental aqui com o professor Benatti, no estudo de ciência jurídica do FPA, o professor Carlos Bordalo, que é diretor da faculdade de geografia. Então, nós estávamos falando no intervalo do bloco, o professor Benatti até falava se o padre acredita em milagre, era uma pergunta complicada, um padre, porque a gente percebe que a necessidade, do engajamento da sociedade civil, a gente percebe uma sensação, às vezes, de anestesia, será que o povo está ligado no tema? Ou está deixado de fora, enfim. Ou talvez as propagandas que aparecem. Que perspectivas dentro desse quadro tão preocupante? E por onde deveriam ir as perspectivas para superar ou pelo menos se contrapor de uma forma mais efetiva e mais eficaz a esse quadro? Eu acho que a questão central é o acesso à informação. Eu sempre digo para os meus alunos, informação gera conhecimento, conhecimento gera sabedoria. Quem tem informação, conhecimento e sabedoria tem um poder. E o que nós não verificamos hoje na realidade política, social, cultural e econômica brasileira. Olha só, se o governo brasileiro voltasse hoje a Dinamarca e não seria recebido pela primeira ministra, com certeza. É, que levou um puxão de orelha lá, passou vergonha e passaram-me maior vergonha hoje. Quando eles baixaram o decreto e a adição da RENCA, como se nada fosse acontecer. Nenhum ministro do meio ambiente, José Sanei e Filho, nenhum ministério do meio ambiente tinha uma participação nesse processo. Passou uma grande vergonha nacional. Mas é um assunto delicado. É uma reserva, é bom que se lembre que é uma reserva de recursos minerais, com destino para exploração mineral. Posteriormente, foram criadas outras áreas protegidas com diferentes formas de uso. E aí, quando a gente vai ver aquele grupo que defende a não extinção da reserva, você encontra atores de várias redes de imprensa, da mídia. Você não encontra o povo paraense, amapaense, nem da região. Não, a justiça seja feita. Professor, os artistas amapaenses fizeram um vídeo muito interessante. É, mas isso não entra na divulgação da mídia nacional. A mídia de massa, não. Não, mas eles fizeram um movimento. E olha, o mais absurdo de tudo é verificar que a população local, tanto lá nos municípios e em torno, tanto no Paracalmapá, ainda não tem nem acesso à energia. A linha Tucuri passa por cima deles. Passa por cima, mantém. A mesma história que aconteceu com o Rio Grande do Carajás, Tucuri e tudo mais, vai acontecer também naquela região. Recentemente, chegou o linhão de Tucuri e foi para o Amapá e foi para o Amazonas, atravessou o Rio. Hoje, você já tem a construção de rodovias. Você começa a renovar uma estrutura portuária. Então, o cenário que em 80, nos anos, no final dos anos 70 e nos anos 80, eu li vários documentos sobre a criação da Renca, os estudos, os geólogos têm trabalhos fabulosos sobre o assunto. É uma área riquíssima, diversa, com potencial mineral quase que no mesmo padrão da área de Carajás. É uma província mineral muito grande. Mas o mais grave, além disso tudo, é que a população não participa desse debate. Eu acho que nós temos que puxar a discussão. Eu acho que o país está em liquidação. Os nossos recursos naturais estavam de reserva, a nossa poupança e agora é o momento de pegar. É aquilo que eu falei no quadro anterior. O modelo de ocupação e desenvolvimento para a Amazônia, hoje, para mim, é um modelo mineral metalúrgico. o Pará detém isso. Como foi dito aqui, nós temos uma infraestrutura portuária, logística de energia fabulosa. Então, isso, a sociedade civil, nossas autoridades, têm que participar desse debate. aí você fala das autoridades locais, porque tem toda essa relação entre o aspecto nacional, de onde vêm essas normas todas. Como é que se dá a relação com as autoridades locais, por exemplo, no Amapá, no Pará, como é que está se dando essa reação? Ou se não tem? Para responder a sua pergunta, eu vou ter um quadro geral. Primeiro, a natureza demorou milhões e milhões de anos para nos dar de presente essa riqueza mineral e diversidade florestal com a participação do ser humano na ocupação. Você tem essa diversidade toda, não é por acaso. Com o ser humano cuidando do jardim, não acabando com ele. Só que você tem do outro lado, eu diria que nesse momento que nós vivemos é um momento de grande resistência. Hoje, nós temos 109 milhões de hectares de terra indígena que foram criadas e muitas outras para serem reconhecidas ainda. São 43,9 milhões de unidades de conservação na Amazônia toda. Assentamentos, são 36 milhões de assentamentos criados. Então, são coisas rurais. Quilombola, 1,7 milhões de áreas de hectares reconhecidas. E você tem as grevas públicas para ser reconhecidas e, como disse o início, 57 milhões de hectares em disputa para ser definido. Se vai ser para indígena, para conservação, se vai ser para assentamento, para privada, se vai virar pasto para gado para poder descansar porque na Amazônia cada cabeça de gado tem um hectare, sendo que a média internacional é de 8 ou 7 cabeças por hectare. Então, o boi aqui é um latifundiário, um mini latifundiário comparado com os outros. um boi espalhado para o mundo. Um boi de luxo, né? A gordura natural, você tem uma resistência local. Eu nem vou entrar aqui na política de regularização fundiária e qual o seu impacto tem outra discussão específica. que é muito interessante como é que ela consegue deslocar a debate da regularização fundiária para o município e, ao mesmo tempo, vai criar problema na área urbana e rural e vai colocar muito mais área no mercado para especulação imobiliária. Na verdade, a legislação que regula a regularização fundiária urbana e rural está ali recentemente aprovada agora em julho. Não tenho a maior dúvida que ela vai aumentar a especulação tanto na área urbana como na área rural. Mas eu acredito que nesse momento de um lado a sociedade assiste assustada e parece paralisada o que está acontecendo é que antes não era possível tantas informações nem a pública em tão pouco tempo. E cada dia você tem uma mudança alguém que aparece malas e malas dinheiro que estava no apartamento perdido. A informação não depende apenas da grande mídia, né? Sim. Acho que essa é uma novidade. E aí eu acho que a sociedade está em um momento de resistência ela tem um conhecimento tradicional acumulado que vai dar resposta a essas situações que nós vivemos como melhor utilizar. Só que os políticos a ciência do sul internacional ignora esse conhecimento local que eu estou dizendo aqui. O dia que eu entender qual é a riqueza a diversidade dela e ela que dá os pressupostos para a gente saber realmente utilizar o recurso na Amazônia acho que ela não dá um salto tecnológico saldo de respeito à natureza enorme mas ainda estamos no princípio de começar essa organização nesse ponto eu diria que nós estamos nesse momento da resistência para sim no segundo momento começar a avançar e tentar recuperar. A gente pode ver que mesmo que o governo fez tudo isso uma coisa é você criar lei criar decreto outra coisa é você implementá-lo na prática. para isso há um grande guia-provocação com os nossos representantes políticos será que eles têm identidade amazônica para brigar por ela? Eu vou lhe dar um fato real que está hoje no Congresso Nacional no mesmo momento em que o governo Temer extingue a Henrique e vai abrir a possibilidade para a exploração desses minérios está dentro do Congresso Nacional sendo criada uma agência reguladora do setor mineral como tem a Agência Nacional das Águas Telecomunicação e Energia etc. O deputado federal relator do projeto é um dos maiores empresários o irmão dele tem uma grande empresa mineradora do país e grande parte dos deputados que estão hoje lá elaborando a lei dessa agência reguladora o marco regulatório estão ligados ao setor mineral então você vê que o arranjo político-econômico que está sendo montado já algumas décadas está se implementando o Brasil está em liquidação o Brasil está acho que é a frase do programa está numa situação financeira muito ruim não dá aqui para discutir eu não estou aqui discutindo se a mineração é ou não melhor se é mais adequada é bom lembrar é uma reserva para a exploração mineral a questão hoje que o ministro do meio ambiente dizia ah mas vai ser fiscalizado pela legislação ambiental o que aconteceu em Mariana né o que aconteceu em Mariana eu exemplo que não houve fiscalização no mesmo momento que você permite a exploração de uma grande empresa mineral o Ministério do Ambiente os órgãos estaduais estão sucateados não fazem concurso público não tem dinheiro para essa ação então do ponto de vista do cenário político para mim estar recebido tá é complicado ver mas a representação política brasileira não estão pensando numa visão macro né numa visão de Estado de nação o Brasil hoje a participação do Brasil na região dos Brinks agora foi pífia né foi periférica tivemos tempos melhores saímos de um momento de apoio estamos numa fase periférica agora vamos para o debate eu acho que essa discussão deveria estar a Assembleia Legislativa aqui no Pará no Amapá no próprio Congresso Nacional os sindicatos nós eu quero aqui agradecer esse espaço né que infelizmente não tenha esse sentido eu acho que é uma discussão tem muitas informações que nós não sabemos sobre a RENCA né muitas informações desencontradas tudo mais é mas a mineração ela acho que ela pode ser desenvolvida e implementada mas seguindo toda uma legislação ambiental né hoje os impactos socioambientais hoje são prioridades né então você tem que ter um empoderamento dessa população excluída né que na história amazônica tem vivenciado isso já chega né e eu finalizo dizendo o seguinte as coisas se repetem será que não aprendemos inadmissível você ter um PIB em Paraupebas é lá em cima a economia do Paraupebas terceira é o quarto maior do estado do Pará no entorno você tem uma população miserável isso não pode se reproduzir como lá em Oriximinar né em região Trombetas como é em Juruti que eu conheço bem eu conheço bem essa realidade nós da URPA na URPA na URPA não dá para se repetir essa mesma história professor Renato Renato eu diria que acho que nós estamos gestando a nova forma de atuar eu acho que a grande novidade é a participação da sociedade das organizações hoje no congresso quem está brigando no congresso são as comunidades indígenas são os que não moram brigando por seus direitos para que a constituição reconheça a demarcação das áreas do quilombola indígena você vê os ribeirinhos também brigando na questão do Belo Monte quem é que foi o grande setor que resistiu e resiste e denunciou o que ia acontecer foi a sociedade civil foi os ribeirinhos os quilombolas as populações indígenas junto com a universidade pesquisadores então você tem hoje uma diversidade muito maior de levantamento e não fica impune porque de um lado também você consegue a solidariedade não só nacional como internacional e a pressão as pessoas eu diria assim de um lado o Brasil está em liquidação mas também do outro lado a pergunta é quem é que tem coragem de comprar um objeto roubado do povo você pode virar como atravessador de compra de bens de um povo que foi vendido sem atualização desse povo e é óbvio que esse povo reage não pode reagir não reage do costume nosso de ter reações de grande violência públicas manifestações de quebra-quebra mas você tem uma reação de formiguinha é ali você age boicota ali impede uma estrada acolá vai criando vários obstáculos para que as pessoas realmente consigam explorar como gostariam então nesse ponto acho que nós temos uma inteligência acumulada e cada vez mais hoje as pessoas rapidamente divulgam o que está acontecendo vai dificultar muito a implementação de qualquer projeto que seja implementado sem ouvir os diferentes sujeitos da sociedade brasileira e da Amazônia então nesse aspecto é ilusão achar que vai implementar de 5 para baixo que não vai ter nenhuma reação imagina você se essas questões fossem discutidas nas escolas para já que usamos esse termo empoderamento a nossa juventude está alheia a essas questões os nossos estudantes a universidade a universidade evidentemente é um lugar onde essas questões são trabalhadas mais e tudo mais vejo por exemplo todo o sistema educacional não dá importância a essas questões me parece o que vocês acham? aproveitante você já respondeu a gente tem só mais 2 minutinhos aproveitar para a gente também já finalizar com as palavras de vocês aí professor Benardi pode começar depois o professor Bordal nesse ponto aí eu já estaria me acredito no milagre e estou muito utilizando em relação aos jovens por causa da informação do acesso a informação rápida eles estão bem informados eles têm mais informação do que quando tinham na idade deles 16 anos 17 acho que era muito mais alienado que essa juventude mas não é pelo caminho formal não é formal mas eles vão criando outros caminhos de resistência é esse grupo que vai conseguir reagir e mudar um pouco pensar aqui a prova mudança política então nesse aspecto pode ter espero que teremos boas surpresas na questão da reação da sociedade vindo dos jovens eu sempre digo reforço a melhor maior revolução de todas é a educação se não tiver investimento total em educação nós não vamos mudar esse país e o mundo você falou e disse acho que uma educação aqui no Pará uma escola aqui no Pará que na terceira série apenas 18% dos alunos estão entendendo a matemática só 18% estão defasados no conhecimento da matemática 60% não sabem ler e nem escrever é o mais grave nesse governo no Pará esse ministro da educação ele acha que eu não devo falar o que eu estou falando para vocês agora ele entende que se nós professores fomos para o ensino fundamental médio falarmos isso estaremos sendo partidários e aí se fala em escola sem partida a mudança de escola sem posicionamento sem posicionamento é informação acesso à informação ao conhecimento ao contraditório ao sabedoria não pode ao contraditório então Padre Bruno vamos encerrar o programa precisamos encerrar esse programa e a minha palavra vai para o nosso público nossos telespectadores nós somos cristãos somos igreja não quer dizer que nós não tenhamos responsabilidade a igreja tem responsabilidade para a formação essas questões dizem respeito a vida digna o Papa Francisco dizia com todas as letras terra teto trabalho são direitos sagrados terra teto e trabalho terra que seja tratada trabalhada como um jardim somos cuidadores dessa terra não somos aqueles os aproveitadores dessa terra nós todos nós temos responsabilidade no sentido de debater essas questões e de contribuir através do conhecimento e através da formação para que sejamos construtores de uma Amazônia que seja respeitada no valor que ela tem para um mundo melhor na Amazônia livre não é isso nossa muito obrigado a você que participou pensando bem até o próximo programa Amazônia